Deixa eu sentir seu perfume, sua pele na minha Fazer parte desse novo mistério Debaixo do edredom minha coberta Deixa eu sentir sua pele, bebê Com a mão na sua cintura só pra ver se eu descer O Santo! Uou! Aê família, ele começa 30 segundos Quem quer batalha boa, grita o quê? Sempre! Bota a mão, vem, tá dando a vibe, tá ligado Mas promete jogar o máximo e só vem pra vocês, certo? Yeah! Yeah! Todo estrelo já morre, mas essa história foi brilhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só você entende o brilho que há em você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É o ouro, 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 ouro Mata ele caralho, mata ele caralho Muro vicaralho, pô, 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 rato Acho engraçado, contra mim, um ser humano fedendo a pecado Mas não tem problema, pois eu vivo improvisado Enquanto isso, eu sou santificado Enquanto as linhas breve, elas vão acontecer Eu tô pronta pra matar, não tô pronta pra morrer Mas tô pronta pra o que tiver que acontecer Já que isso é um aceito, eu vou fazer isso valer Entrego minha vida, entrego a minha alma Mas não perco a linha, não perco minha calma De reposito todos os sentimentos e traumas Vamos ver se cê aguenta o peso e os karma Cê olha no meu olho, mas cê nunca me sente Olha na minha bolota, mas você não me entende Tem coisa que favelado não compreende Nossa cena é real, não é o que tá na internet Direito de resposta, tonto Eu tô, eu tô che... Eu tô cheirando a pecado Deve ser porque eu sou o menor favelado É que eu sou a cara do estado Eu cheiro a pecado, eles vivem como marginalizado É isso que eles veem o menor Que tá fazendo rima Agora não sou MC de drop Cadê aquela mina que não ia fazer o ataque clichê Agora eu não fiz seu hip hop Ah, eu vou matar, agora vai morrer E no final das contas, entende sua luta Mas agora você veio falando que você ia matar No próximo cê volta com as desculpas Pra você mudar pra ia falar O que ia dizer Agora o santo ele já te bate Mas é liricamente que eu vivo essa arte Olha pra cara do santo, ele é a cara do underground Por ordem de rimas Barulho pra quem gostou das rimas da Lily Barulho pra quem gostou das rimas do santo 1 a 0 santo, quem terminou começa 7 famílias, primeiro round Nada tá perdido, porque tudo se faz Volta! Eu entendo o ódio que tem dentro do seu peito Há quanto tempo que você vive já desse corre Só que você não tá entendendo já no underground Quanto também vive essa porra Mas não tô no soloporte A minha cara não tá brilhando Só que cê não entende Agora, estela não é cadente Mas eu também sou uma estela Eu sei que eu tô brilhando Só que é dentro da minha mente Eu não sei se você já vem fora Não é uma lua nova Mas você entende a luz da lua Eu tô escutando o mano até o que lua Tô vendo que os moleque faz o corre Que já se perpetua Você falou que ia me matar Eu mostrei que era arte Agora eu já vim na humildade Então cê faz favor Porque eu sou ridutilada Se cê não mandar o bagulho Cê não trouxe Mas nem sai Uoooooo Nem tive resposta de mim Depois que o Jota falou que ele era no underground Vários favelinhas agora querem ser A diferença é que ele tem a cara preta Aquela mesmo que você queria Mas você nunca que vai ter É fácil, é muito fácil Vem, que racionais falariam Que eles falariam por nossa voz Que eles colariam na nossa própria quebrada E falariam que eles são nós Outra vida que eu te falo Sai pra seu local de fala Quando o bagulho é improvisado Se tem menor do Jota e é Jota S Com certeza não é você que vai ser marginalizado A diferença é preta Hip hop é preto O nego machu já disse Enquanto você for um branco Que paga de politizado Mas desperja a merda Vai educar a cena Que essa própria idiotice Terceiro 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 Da hora Meu filho Outra que eu vou te dizer A minha mãe é Que ela tem sangro de mim Me vê no rap E não no crime Ô mãe Obrigada por ter terminado a vida Ô mãe Isso daqui não é questão de briga Ô mãe Eu tô cansada aqui dessa intriga Não vou falar da senhora Só pra poder na batalha Gerar uma mídia Uou